O seu vídeo aqui para X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie o seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! Vamos ser abordado, quer ver? Se você pede pelo mal, você receberá. Está na Bíblia. Olha a Bíblia. Foi mal pelo palavrão, fazia. Parou! Opa! Falou com a polícia, mandou o outro e já era. A Blitz. Tem um maluco de branco ali, polícia. Polícia é o PogChump, filho. Tem alguma coisa errada aí? Não tem, pô. Tem? Acho que o cara vai falar, porra. Qual foi, seu polícia? Você tá miguelando aí, pô. Não tem, não. Nada de errado? Nada. O seu polícia vai falar não? Tem um bagulho de errado aqui. Valeu! Hã? Vamos lá, pô. Vamos lá, copia, tá bom? Vamos lá, copia, tá bom? Não, não, não. Vamos lá. Valeu. A foca aqui é o outro, né? Feche, é. Tem que pegar ladrão aqui. Vamos lá. Valeu. Valeu, senhores, bom serviço aí, hein? Assim, é uma abordagem padrão, entendeu? Mas só que... O foco é pegar ladrão mesmo, velho. Pegar esses caras que tá atrasando do lado do trabalhador, tá ligado? É abordagem padrão. Chega, chega junto. É borrachutos. Chega junto. Vambora, vambora. Fica na muleta. Joga na besteira. Chega, chega junto. Comandante, na comunidade Paulo Afonso, a gente na Guarito do Acendinho Leite. Rua Escritor, Acendinho Leite. Por trás da cajepa. Por trás da cajepa. Vai, mano. Desce da moto. Desce da moto, vagabaldi. Pega a sua habilitação, seu documento da moto. E me explica porque tu vinha mais de 100 ali cortando todos os sinais vermelhos. Eita. Só que a gente que tu me explica aí. Cadê a placa da moto? Cadê a placa da moto? Essa aí eu quero ver a explicação. Agora esse maluco é bom. Eu quero saber o porquê que você estava cortando todos os sinais vermelhos. E mais de 100 por hora para todas as pessoas. Porque ele está sem placa. Isso. Está gravado aqui. Estou com a GoPro aqui do lado do meu cacete. Sim senhor, sim senhor. Vem, liga aí agora porquê. Depois de eu sair para lá, as roupas foram esquisitas, eu passei no senhor. Todo mundo parando, inclusive a gente. E tu achou que estava esquisito? Não vi o senhor não. Se eu tivesse visto o senhor, eu tenho parado e também não teria feito isso aí. Não ponha a sua profissão na frente da vida dos outros não. Porque não merece não, velho. Nem na sua, velho. É verdade. Na sua enfermamento eu já vi que você menospreza total. É. Não venha dizer que aqui estava esquisito não. Porque eu estava ali parando. Todo mundo estava parando no sinal. O problema é botar em risco a vida dos outros, né? Familiar que estava passando o sinal no verde. Aí passa a moto mais de 100 por hora no sinal vermelho. Mas leva todo mundo. Leva ele e a família que está passando ali. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Aqui atrás também é mais de 100 por hora. E daí está gravado, está gravado. Também estou botando minha vida em risco atrás de você. E está trabalhando. Mas, porra, trabalhando da forma errada, né? Eu quero prender bandido. Não é trabalhador não. De jeito de bem não. Você tem o ataque de água? Me pegando. Eita o caralho. É com a curva de cerveja. Não é burro. É com a curva de cerveja. Não é burro. Chegou. Arremessou o saquinho em. Mais um. O cara é um burro aqui. Lenta a morta aí, Tíbia. Vai. Com a mão na cabeça O que você tem na cintura aí? Não, tem alguma coisa na tua cintura, irmão Tô sentindo daqui o que você bebeu Além de você estar com o copo de cerveja na boca Tá com a CNH aí? Não possui Rapaz, do céu Tá, mano, andando com um copo de cerveja na mão Mais uma sacola cheia de cerveja vazia Já bebeu? Não, eu tomei três Três? Três whisky Três copos de whisky Grande? Dei tamanho ali que tá 700 700? Puta que p*** Não, mas a CNH aqui Ah, que bom Ah não, tá safe então, p*** Tá na rua de cima, do Bodo Mercado Você é o dono da moto mesmo? Tá no seu nome Tá É Você tem prazo de recurso Você pode ter o direito lá pra ver o que você consegue alegar Se você tiver errado, é pior, né? Se tiver errado Oi? Se tiver errado, é pior Se você tiver errado? Tipo assim, você tem sido embora Fugido, né? Ah, aí ele ia ter que vender o moto Tanta multa que ia tomar, né? O cara perdeu a habitação Foi luta pro gravar Ele viu aí dois entrava Um entrava Um entrava Um entrava Um entrava Um entrava E perderam aí Você tá de acordo com ele Ele paga as coisas São três opções Se você assoprar e der 0,33 É só multa Você vai embora Faz a multa Acabou Se você assoprar e der 0,34 pra cima Aí, cara Aí é prisão em flagrante Se você se recusar Você tá com odor de tírico Olhos vermelhos A gente já percebeu que você bebeu E você Você comprovou aí que bebeu também, né? Você afirmou Se você se recusar É prisão em flagrante também Então, você entendeu? Se você assoprar e der até 0,33 É só multa E vai embora Se der mais de 0,34 pra cima Ou você se recusar Cara, é delegacia É flagrante Porque assim Quem é acostumado a beber Geralmente dá bocha A gente aconselha o quê? Assoprar Pra tentar tirar a multa Você que sabe, cara Já vi cara assoprar ali O cara virou a madrugada Bebendo e deu 0,28 Esse é o papo, meu parceiro Cai quem quer A melhor opção é assoprar Tentar levar uma multa É a melhor De 3, 1 é boa ainda Eu vou fazer Eu não sei como você sai Com o palo Acho que é de 0,34 0,28 0,28 0,28 Graças a Deus Alguém escorregou o praia Valeu, G 22 meses pra vicinos Vamos ver outro plan Sai Pitou, 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 hein Agora eu quero ver, gente 0,52 Eita porra Tá preso Deixe preso Passou 40 e 4 O golpe tá aí Cai quem quer, meu parceiro Cara, sei que é uma situação Me chata, mas Você tá preso Tem que bagunçar mesmo Assim não Ah, mesmo assim também não Não faz nada Não faz nada porque dá sorte, né É sorte, por isso mesmo Se eu largo tudo e sai fora Mas eu dou sorte com vocês Posso fugir E se você mata a família de alguém Atropela a criança Não, cara, não compensa Você tem que pensar Compensa, eu falo Compensa? Então vamos lá, irmão Vamos lá pro camburão Não, não, não Tô brincando Tô brincando mais não, meu irmão Tá? Pronto, meu irmão Tá? Pronto 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 Tá? Pronto 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 Você tem que entender, meu irmão Que quando tá sendo bem tratado Tem que tratar igual homem Tá? E pronto, meu irmão Tá? Aí, ó Pronto Pronto Comenzou pra caramba Comenzou Entra no port de vidro Salve, Jeff 18 meses Estava com saudades das lindas Ansioso para a cesta do ratão E os vídeos da casa nova estão muito bons Estou ansioso pela reforma do estúdio Live gravada Estamos com 40ẫn No port de позволน Estamos saindo da sorte leve São com 10 motos 10 motos 10 motos Gordo Ok acima Tô atrás de uma, que a CL tá saindo umas 10 motocicletas aí, deve ter moto roubada no meio, hein? Tem moto roubada, certeza. Tô atrás de 5 agora, 5 motocicletas, 5 motocicletas. Tem moto roubada, vá atrás. Tudo vagabundo. Vai sair na Forte Leve, eu tô dentro da Forte Leve, eles tão cercado, vai sair na Forte Leve. Bola no, bola no, bola no, bola no. Vai embora, vai embora. Tira no pedrão. Tão saindo, estão saindo na Forte Leve, Caceli, é só fechar na Forte Leve. Caí no meio, segura. Eu sozinho, sozinho. Calma sozinho, hein? Deita, 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 volta. Um peguei, hein? Um peguei, tá na mão. Tá saindo mais uns 5 aí. Vem, mãe, né? Pega ele, pega ele. Por que que você correu? Por que que você correu? Porque com medo. Modo de que? Você tem que ter medo de bandido, não é de polícia, não. Tá com medo. Você já pensou, olha aqui, se você atropela uma criança. Eu tinha arrumado problema com a minha vida. É, agora. Ficou mal. Já arrumou o problema. Já arrumou? Minha moto. Já tá toda fugida, já era. Como é que tá minha moto? Olha o problema que tá. Por que, por que, chat? Vamos repetir. Porque o motoque, quando ele cai, o lance é a moto. Entendeu? O lance é a moto. Não é, foda-se, eu quero... Tá morto, chat. O motoque, quando eu cai, motinha. Aí, o que aconteceu com a motinha? A motinha foi, se borrachou. O que era? Eu arranjou o problema pra minha vida. Atropelou a criança? Não. Ih, atropelou a criança. Moto. A moto, ela caiu no chão. Explodiu. Foda-se. Foda-se. Entendeu? Esse é o que eu quero falar pra vocês. Arrumou. Quer fazer gracinha? Tem passagem? Tem não, gente. E essa moto aí, qual é? É até pro meu irmão. Meu irmão, era o meu irmão, mas ele que nasceu pra mim. Ele que nasceu. Vocês colocam a vida de vocês em risco, a vida da minha equipe em risco e um monte de gente ali em risco. Aí tá aí, ó. Agora com a p*** do nariz quebrado. Tem passagem? Tem não, irmão. Tá com o documento aí? Eu não tô em casa. A princípio, você tá preso, tá? Por desobediência. Ok? Eu fazia disso. Quando você correu, você sabia. Você assumiu isso. Era só até parado. Aí você foi na onda dos bichos lá que tem moto roubada. Você se f***. Eu vou ter que te socorrer pro UPA, porque o delegado vai te receber sim. O cara atrás de você foi parando devagarzinho e encostou. Encostou. Lá atrás parou. E você continuou. Deixa eu tirar foto aqui na moto. Ele parou com você e parou. Foi parando devagarzinho. Tem que ter parado porque minha moto tá certinha, tem habilitação, tem tudo. Pois é, p***. Se você tivesse parado, a gente não ia atrás de você. Ia atrás do... Eu tava atrás de moto roubada, porque eu sabia que tinha uma ali no meio. Sabe o que eu quero sair de lá? Nada. Termo circunstanciado. Já foi preso de alguma vez? Nunca não. Você vai ser preso hoje, mas... Você não é de advogado, não. Dizem Jesus Cristo. Você ia trabalhar hoje? Eu ia. Deu mole, p***. Essa moto é quitada? Não, eu tô pagando ela. Deu mole grandão, mané. Tá vendo, rapaziada? O bagulho é manter o respeito, mano. Viu, viatura não tem pra que tirar os caras e respeitar, mano. Os caras tá no trampo deles, a gente tá no nosso peão. Passa e já era, pai. 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 Passa mais. Vem aqui ó, vem aqui ó Vem pra trás Olhou pra frente e vai, olhou pra trás por quê? Alguém autorizou você olhou pra trás? Alguém escorregou pra trás Boa noite Boa noite Me alegrou em momentos difíceis TMJ Nego Tamo junto Eita porra Mas precisa disso Isso aí pode Arnaldo? Porque porra Caralho Fez uma omelete ali, não fez não chat? É fiz ovo É fiz ovo Tchau 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 E aí Galera Bicicletinha Olha lá Bicicletinha vai dar uma de CJ Vai dar uma de CJ Olha lá Ah não Chegou de boinha Bota a mão na cabeça 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 O que que tem aqui? O que que tem aqui? Tem droga isso Tem droga? Tem quanto de droga? Tem só os pinos aí que o cara acabou de me dar ali mesmo Só os pinos? Só os pinos aí Você que tá no corre aí? Olha, flagrante hein? Quanto de pinos que tem aqui? Não sei não, acho que tem uns 8 Você ia passar agora? Só vem aqui só Traz isso aí, não sei não que tá na pista não aí Vocês viram, você assustou É, porque a gente é bandido Por isso você se assustou, né? Tira a bolsa aí Pino tudo de 50 esses pinos aí, né? Abre mais as pernas aí Cadê teu celular? E por que você tá com a capinha de celular? Não tô Ele dispensou o celular dele aí, tá? Ei, vou voltar aí que ele dispensou o celular dele aí Você tem passagem pelo que? Qual que é a sua idade? Eu tenho de 19 anos Você nunca pegou um tráfico, nada? Ah, eu Só puxar aí, não tem nada Te peguei com flagrante com a droga, certo? Vamos trocar uma ideia na moral? Sem caô? Qual o ponto que você tá vendendo? Você ia ficar lá no final? Você ia vender lá no final? Você só pegou essa carguinha hoje aí Você tá aí desde que horas? Pegou agora? Não vendeu nada Nada Não vendeu nada Não vendeu nada Você ia vender quantos e ganhar quantos? Eu ganho de 50 Eu faço isso Você ia ganhar 50 reais? Eu acho que é 10 reais, sei lá 10 reais por cada pino? Eu acho que é isso Entendi Por que você começou no tráfico? Eu peguei hoje, senhor Calma aí Você pegou hoje? Uhum Já caiu? Acabei de pegar isso, eu sabia Então você já viu que não dá certo, né? Já viu que a melhor coisa é carteira assinada Sai na moralzinha Beleza? É botão É botão É botão Um sorriso no brasileiro quando Quando a gente vê o negócio assim, né não, chat? O estagiário caindo no empreendimento Encosta aí Alguém Escorregou Valeu, Anderson Dezão nove meses, negou Vamos junto Tem alguém aí dentro, tem? Deixa do carro aí, bota a mão no capô Deixa do carro O senhor, o senhor Depois de ser abordado, bota a mão no capô aí Depois o senhor se identifica, tá bom? Já Bota a mão no capô aí Bota a mão no capô aí Eu sou o oficial do exército, olha aí Bota a mão no capô aí Depois o senhor se identifica Bota a mão aí Depois o senhor se identifica Olha só Primeiramente Eu tô me identificando Já me identifiquei O senhor não sabe como é o procedimento da polícia? O senhor não sabe? Eu não sabe Eu já me identifiquei O senhor não sabe que primeiro Ah, errada O anda de dois, tá? Primeiro é abordado Depois se identifica O senhor ultrapassou as etapas Já me identifiquei Já me identifiquei Já me identifiquei Já me identifiquei Bota a mão no capô pra ser abordado Você é quem? Do pai Tenente Rebeca Temente Rebeca Atenente Rebeca Bota a mão no capô pra ser abordado Primeiro, segundo, tenente Primeiro, segundo, tenente Yea, primeiro, segundo, tenente O senhor bota a mão no capô pra ser abordado O senhor bota a mão no capô pra ser abordado Bota a mão no capô pra ser abordado O senhor não quer's abordado não Já me identifiquei Você vai me revistar Por quê? 1º negativo Ou seja, eu já me identifiquei para você Eu sou o oficial do exército Pronto Sou o primeiro tenente do exército Tô te identificando para você Pronto, então acompanha a revista do carro Dei licença aí pro pessoal Tem arma ou droga aí dentro? Não tenho arma Não tenho arma, tá em casa Pra quem não tá Certo Vai acompanhar a revista aí no seu veículo? Pode revistar à vontade Por favor, minha identidade Você é primeiro ou seu primeiro? Quando acabar Negativo, você é primeiro ou seu primeiro? O senhor é do exército, o senhor sabe então, hein, né? Então, então você me envolve a minha identidade Quando acabar a bondagem, quando acabar eu devolvo Me devolve a minha identidade? Quando acabar eu devolvo Quer que ela abra aqui pra mim atrás? Eu quero que o senhor abra tudo aí Pode abrir tudo É, mas não é assim que é a bordo Como assim não é, mano? Não é assim que é a bordo Aí o senhor quer ensinar como é que a polícia trabalha? Não, beleza, olha só Se eu me identifiquei, eu não vou botar o mundo no capu Se eu me identifiquei pra você Você já sabe que eu sou oficial Eu tô vindo e busquei, eu falei O senhor, sabe qual é a palavra do senhor? Sabe que o senhor é oficial do exército? Não queria ser abordado pela polícia Por ser, pelo fato de ser oficial do exército Não, não foi isso que eu falei O senhor podia ser coronel do exército Porque o senhor ia ser abordado do mesmo jeito? Ia ser abordado Se aqui fosse três sargentos Eu tenho certeza que se aqui fosse três sargentos O senhor queria crescer aqui pra dizer que eu quero tenente Não é crescer não Não é crescer não, sabe por que não é crescer? Então a gente tá assim, ó Não é crescer não Entendeu? Eu fui sargento muito tempo Pronto Fui sargento muito tempo Isso aqui não vem ao caso Entendeu? O senhor podia estar colaborando A maneira que ele veio falar comigo foi tranquilo A maneira que ele veio falar comigo foi tranquilo A maneira que a senhora veio falar comigo não foi tranquilo Porque a primeira vez que eu mandei o senhor descer do carro e botar no carro O senhor não quis Porque eu falei pra você Posso me identificar É depois Identificação é depois Entendeu? Já que é pra segurança minha Olha bem Eu já fui muito abordado Fui abordado em muitos lugares Foi? Não foi só aqui Que bom Sinal que tá bem policiada aqui, né? Entendeu? Fui muito abordado no Rio de Janeiro Sinal que tá bem policiada aqui Fui muita abordagem no Rio de Janeiro Que bom Parabéns Subindo favela Parabéns Também fiz Parabéns Entendeu? Só a maneira que a senhora me abordou Não sei o que eu tô fazendo aqui não A senhora não falou Já mandou parar Já mandou Eu falei Exatamente Parado Mão na cabeça Parado Mão na cabeça Oxi Se eu perguntei pra você Olha se eu podia me identificar Eu me identifiquei O senhor perguntou não O senhor desceu no carro O senhor desceu do carro Vou botar a mão aqui O senhor desceu do carro Me pediu pra descer Me pediu pra descer do carro Desceu do carro Bota a mão no capu O senhor já desceu do carro Puxando carteira E mostrando identidade E não é assim Não é assim não meu amigo Mas não é assim O senhor podia ser um coronel O senhor podia ser um coronel Não é assim não importa Entendeu Se a partir do momento Que eu me identifiquei Boa tarde O senhor viu Boa tarde Para o senhor também Tem que eu proteger o cidadão A sociedade A abordagem Tem que ser respeitada Mano O cara não respeitou A abordagem não A tenente Rebeca Tinha que botar No pompô de esquerda Aê Aê Aqui ó Pega 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 Uh Balonou Aê rapaziada Aê rapaziada Dá uma atenção nesse baú Se liga Voltar Como Beleza Bololo Bololo Ai meu Deus Eu adoro Que isso cara Que isso cara Boa noite Abordagem com Abordagem com Abordagem de madeira Que susto Abordagem de madeirada Caralho Que susto Abordagem de madeirada No Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tá vendo No Rio de Janeiro Abordagem de madeirada Tá ligado Porque eles estão sem dinheiro O Estado tá sem dinheiro Pra contra munição Aí eles dão Um pedaço de madeira Um pedaço de caixote Pro polícia É da madeirada Meu parceiro Senta a madeira Abordagem de madeira Que susto Eu tomei um susto Cara Eu pensei que era do assalto Caralho Que susto Caralho É esse Claro Viu um pedaço de pão Aí depois que eu vim pra Tucum Vim que era a polícia Tipo assim Eu não tava vendo o geredor Caralho Vai estar certo A boa Oi Oi Ai Tão Valeu Tamo junto Valeu Já liberou Viu o documento Viu tudo Mental med Puxou o documento No Rio de Janeiro É muita comédia Olha lá Os caras riram A gente tem medo É de paulada Oi Ai Isso é verdade Oxe Tá vendo aí É lá no Rio Caralho É sério Gente Tamo junto Valeu 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 Eu tomei um susto Maluco Vem com uma madeira Na minha renda Caralho Eu tomei um susto Eu tomei um susto Eu tomei um susto Eu tomei um susto Eu tomei um susto